Olha só, tô abrindo live aqui na Twitch, malmozical, underline UFC, então, gosta, né, pai? Vem, prestigiar esse treino maravilhoso. Bom dia, família, ó, ó. Sabe qual que é o nome disso aqui? Foi bíceps, tríceps. Bom dia, fala negado. Bom dia. Família, fala pra favor. Boa, boa, família. Boa, minha rapaziada, como é que vocês estão? Quanto tempo. Dá-lhe, gordão, treininho de criança. Tá ligado, né, rapaziada? Vamos ali se aventurar, fazer um conteúdo, né? Com certeza, família, estou aqui, ó. Tá aqui no piloto de motorista pra mim. Amém, Jesus. E aí, como é que vocês estão, rapaziada? Pô, tô sumido, né? Me aposentei de fazer live, família. Aposentei. Mentira, aposentei não. Tô voltando agora com forças totais. Muitas lives. Muitas lives e muitas... Malemolências. Certo? Bom dia, Baleia, bom dia. Cadê o John? O John já tá chegando aqui, já. Decepção, hein, Malmas? Porra, decepcionante, né, família? Mas calma, família. Tudo, tudo se ajeita. Na cama pequena. Te faço poema e te cubro de amor. Então você adormece. Meu coração esnobrece. Casa da Barra? Opa! Estarei presente lá na Casa da Barra, minha família. O que é? Porque você vira pra ver minha reação. Não tenho reação nenhuma. Que ideia. Lógico que eu vou. Lógico que ele vai causar. É lógico. É lógico. É lógico. Receba seu doce. Receba seu doce. Pô, é ali na frente, né? É ali na frente, mozão. É ali na frente. Mano, na moral, hoje eu tô meio pavo, cara. Tá meio pavo de quê? Tô muito dolorido do treino de ontem, mano. Na moral, vou falar a verdade pra vocês, família. Não tô pavo hoje pra treinar, mano. Não tô. Tá sim. Tô? Tá. Acho que eu preciso daquele pré-treino lá, mano. Pô, cadê a garrafinha? A garrafinha ficou na poste, né? Ficou. Não, mas aí deve ter garrafinha pra nós tomar um pré-treino, mano. Aí, mozão. Onde que é? É logo aí na frente. A Leão tá passando aquela moeda da camisa vermelha aí, ó. Bem aqui, ó. O bagulho já tá... É, mas aí nós se vira aqui pra parar em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Pô, vamos parar, sabe aonde, mozão? Pra tirar esse carro. Esse carro aqui na linha, ó. Pra tirar esse carro. Pô, o cara tá trabalhando lá, acho. Sabe aonde não vai parar, mozão? Ó. Bem aqui na frente tem uma vaga aqui, ó. Nessa árvore aqui. Pô, parar aqui. Pô, parar aqui, né? Na árvore um pouquinho pra parer aqui, ó. Vai pra frente. Aí, mais pra frente, mais pra frente. Aqui, ó. Sujeito a guincho. Sujeito a guincho. Aqui mesmo que não vai parar o sujeito a guincho. Sujeito a guincho. Mas é horário de trampo. O pessoal não tá aí não em casa. Isso é doido. Sujeito a guincho. Pronto. Aqui tá bom. Aqui não pega a outra garagem, pega? Pega não. Vou falar com o aliado ali. Deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo, mozão. Então resolvo. O que você tá procurando aí, coração? Hã? É do outro carro, meu. O aliado, será que eu posso deixar aqui o carro? Rápido e uma horinha? Rápido e uma horinha? Rápido e uma horinha. Rápido e uma horinha. Eu falei que pode sim, mas a gente tá recebendo material. Eu não sei como é que acontece isso. Ah, tá recebendo material aí? Rápido e uma horinha. Rápido e uma horinha. Ah, vai um pouquinho mais pra frente aí, mozão. Vamos no guincho mesmo. É melhor alguém guinchar o carro do que o... Ó, mais um carro rebocado? Mais um. Aqui tá bom. Aí é loucura. Pede pra ele usar qualquer coisinha, pra ele agir com bom coração em nome de Deus. Deixa comigo. Qualquer coisinha, né? Claro. Obviamente. Cama pequena. Te faço com ela, e te curro, e te amo. Certo, aliado? Qualquer coisinha, me dá um salto aqui do lado. Tranquilo, a gente fica de olho aí. É que eu tô recebendo material aí. Aí pra não... Mas não vai atrapalhar não, né, pai? Você é louco, satisfação. Valeu. Qualquer coisinha, me dá um salto. Valeu, aliado. Valeu. Bom trabalho. Obrigado. Nossa, quase que atropelou. Puta que pariu. Rapaz, mulher louca. Uma dessa eu ia pro inferno, hein, mano. Puta que pariu, mano. Meu Jesus. Quase que eu fui. Você, amor, você é louca, hein. Não, você foi que foi. Uma dessa nós vai tudo pra... Jesus amado, você é louca. Rapaz, a mulher quase me atropela. Como é que pode? Não, não dá nada, ela. Nossa, já é um bom dia assim, do nada. É pra você acordar, viu? Acordou. Tá melhor agora, pretendo. Meu, e ela olhou pra mim... Não, ela olhou pra minha cara... Eu pretendo. Essa aí tem fé. Ela freou não, ela acelerou, mano. Ela acelerou de verdade. Opa, lindão. Bora. Ela acelerou de verdade. Rapaz, a mulher viu eu, em vez de... Em vez de frear, a mulher acelerou. Fala, minha família. Opa. Rapaz, você tá cada dia mais bonito, titio. E mais forte, né? Você é louco. E mais forte, né? Rapaz, o que que tá acontecendo, meu... Tá treinando, né, filho? Ah, meu Jesus. E o John? Tá chegando aí. Ah, vou meter um treininho com ele aí. Não vou nem ir. Né? O Bruno tá aí. O Bruno tá aí. Já tá na expectativa, já. Treininho de perna leve. E hoje tem uns compromissos aí, mas titio. Agora eu vou... Agora eu vou... Sabe o que eu vou fazer agora? Ah. Vou buscar meu filho na escola pela primeira vez. É hoje. Vou te explicar. Os... Os amigos dos meus filhos são um fanzaço. Ah. E ele fica... Pô, quando é que seu pai vai vir? Pô, quando é que seu pai vai vir? Então eu vou buscar ele. Surpresa. Aí depois eu vou gravar uns vídeos. Ainda volto pra cá, porque hoje eu tenho um podcast. Pra cima. Beijão, fiote. Vai lá e grava essa reação. É legal essa reação. Grava. Vai lá e toma o toa. E as costas? Eu tô bem. Tá bem. Tá tudo inteiro? Tudo certo. Valeu. Fala, Tati, minha aliada. E aí? Tudo bom, meu amor? Como é que tá? Firme e forte. Firme e forte. Ah, vamos que vamos. Mais um leão que eu vou ter que matar hoje. Boa. Bom dia. Pra cima. Bom dia. Bom dia. E aí, lindão? Fala comigo. Ô, minha aliada, tudo bom? E aí? Ah, tamo naquele velho conteúdo aqui, né, meu patrão? Você tá bem? Saudade de você, seu vagabundo. Você tá bem? Lógico. Pra treinar o que hoje? Hoje eu vou treinar qualquer coisa. Sozinho? Não, hoje eu tô com o Bruno. Vem lá, Tati. Não? É? Eu queria ter você pra treinar com o Sérgio. Sérgio, tá aí? Ele chega meio-dia. Chega meio-dia hoje? Não, mas já vai complicar a minha vida. Então vai. Outro dia a gente morre. Você é doido? Fechou? É, já tem que treinar logo já, senão o bagulho já fica louco. Ó, já tão me mandando mensagem aqui, ó. Já mata essa nossa. Mão, mal, tá aí, meu aliado? É, ó, cabrito. Vixe, deixa eu ligar pro cabrito aqui. Cabrito só me pedindo dinheiro, família. O bagulho tá louco, hein, mano? Viado, cabrito tá foda, hein, família? Oiê. Opa, Bruno, meu lindão. Como é que tá, aliado? Bom? Tá de volta aí? Eu que tô de volta, né? É? Segura aqui, mano. Deixa eu dar um... Não, é, a gente tá dormindo um coisão. Tô bom? Como é que tá? Eu tava gostando de você. Melhorou? Eu tava meio desíduo. Eu tenho as costas, tá aí pra pouco. Eu vim e treinamos no fim de semana. Sei lá, que porra que aconteceu, velho? Sim. Eu pesado. Seis dias, por um quiro. Inclusive, você tem que ir lá. No Bruno, no quiroprato. Dar uma alinhada na coluna. É? É. E até conversou comigo. Mas é foda esse negócio de quiroprato, mozão. Que o cara pega o pescoço e... Ah, eu acho uma delícia. Numa dessa aí. Ele amarrou a toalha na minha cabeça, só. E aí? E se o pescoço sai do outro? Ganha uns dois centímetros. Então aqui, tá mais alto. Ah, eu acho muito bom. Aqui, ó. Então dá pra amarrar em outros lugares? Toma. Tá pensando? Ó, também é muito bom, né? É. Está tudo. Assim, ele acha os pontos, vai, aqui, ele aperta. Eu gosto. Ele sente que tá doendo aqui. Ele amassa, aperta, você tortura. Mas depois você sai alinhadinho. Eu gosto. Gosto aí, vida. Eu acho. O que você acha? Que esse lance do quiroprato é o seguinte. Você vê que ele aperta. Ah, tá doendo aqui. Aqui que ele vai apertar. Exato. O que que acontece? Pega a visão. Aquela área ali tá dolorida, correto? Correto. Ele vai apertar, vai apertar, vai apertar. É tanta dor que o corpo sente que uma hora ele fala. Não toma. Deixa eu se fuder. Aí você sente que tá relaxado. Mas na realidade, no outro dia, você vai estar pior. Mas não tá. Mais informado. É verdade. Ele nem estudou pra isso, né amor? Não, é verdade que ele aperta e aí você fala. Vamos, tem que melhorar porque ele tá apertando ainda. Ah, cara. E o John Vlogs, hein? Tá chegando. Diz ele que tá chegando aí. John Vlogs. Correto, John Vlogs. Tá chegando. Eu quero que você bota fudendo nele. Sem, sem carrega. Sem chego nele. Pra não andar amanhã. Pra não andar, mano. Eu tô numa raiva desse moleque, mano. Por quê? Desmereceu. Você tá na ilha? Ele falou que ele botou. Desmereceu no meu trampo. Onde falou, bicho, várias groselinhas pra mim. O bagulho tá louco, pá. Pega ele. Pega ele de jeito. E outra, sem risadinha com ele. Com o que é, rapaz? Ele não é bem-vindo a ti, entendeu? É. Obrigado. E aí, você, mozão? Bicho. E o mozão vai trazer... Eu vou treinar com a Tati nove horas. Olha a hora que a gente chega. A Tati tá indo já, não? Já foi? Já foi. Não, já treinou. Vamos vir treinar com a aula. Olha como chegou ali. Vou treinar com a aula na sexta. Olha o meu amigão ali, malandro. Opa. Como é que você tá? Nossa, tá meio Marajá, hein? Acordou muito tarde hoje. Ele acordou muito tarde hoje. O Julião, né? O Julião. Deixa eu falar com ele. Opa, Julião. Bom dia. Como é que você tá? Bom dia. Só mal. Oh, com satisfação. É isso que eu quero de você. Satisfação total, aliado. É isso que eu quero de você. Como você tá, meu irmão? Tô aqui em mais um dia de luta. Mais um dia de luta. Mais um dia de foco. Graças a Deus. Você já treinou? Hã? Você já treinou? Com certeza. Ah, você tá falando sério? Com certeza não. Vou treinar com você agora. Não, vou treinar agora. Meu carecão, meu gostosão. Certo? Muito que você, você sabe. Você sabe que eu te adoro. Te amo, Jesus. Você dá um salve aqui na live. Salve, galera. Dá um salve. Ó, a mãozaca vai começar agora. Olha o canal voz, olha. Ó. O canal voz. Fininho já. Ajeita o cotovelo. Ó. Tá com pressa por aqui. Isso, não compensa, não compensa. Estufa o peito, estufa o peito assim. Ah, obrigado. Olha, tem aquele raise da Grof. Cê é louco? Esse aqui é o brabo? É o brabo. Família, aqui que tá a mágica, tá, família? Não, é gostoso. Entendeu? É, tem uma teia de aranha embaixo, ó. Ô, mano. O que é dessas teias de aranha? Ó, aqui não tá muito pouco, não, pai? Opa, tá mais dois. Tão mais dois, velho, velho. Tá bem cheio. É, tá muito pouco. Cê é louco, eu sou mutante, né, família? Agora sim, ó. A teia de aranha tá muito. É, pai. Viu? Aí, tudo bem. Mano. Deu bom, não? Esse de uva aqui não foi do meu agrado, hein? Não foi, não? O importante é que ele vai fazer formigar aquela pressão toda, né, pai? Sim, esperamos. Ao gostinho. E aí, quer fazer um cardio até o John chegar ou vai treinar sozinho depois do John treina? Não, pelo amor de Deus. Cardio, cardio. Eu não preciso disso. Não, né? Lógico que não. Lógico que não. Eu queria tomar um pré-treino antes do John chegar. Será que dá tempo? Mais um pré-treino? Ah, dá tempo, cara. Dá se trocando ainda. Opa, do Aliás. Mas sim, cara. Pô, isso aqui me dá um gás do caralho, mano. Ah, sim. Puta que pariu. Seu pulmão também. No giro, louco. O que o Cabrito quer comigo, Aliás? Deixa eu botar você pra falar Cabrito. Tá me ligando aqui. Nossa, eu tomei um pré-treino com beta-nalina. Minha boca tá hormigando. É, filho. Esse aí é o meu também. Não, mas eu tomei o outro. Beta-nalina, toma aí. Toma? Não, você não. Ai, vixi. Amor, não sabia que você usava essas crocâncias não. Ele que me indicou. É? Toma cuidado, viu? Essa mulher, fala pra você, essa mulher tá perigosa. Já tá na beta-nalina. Daqui a pouco, a gente vai querer me arrastar pra favela. Não, não. Ok, mozão? Se liga, hein, mano? Caminho sem volta, hein? Você vai treinar o que hoje? Ele vai treinar o quê? Hoje é perna, mozão. Perna. Perna. Quer? Não. Por que não? Eu vou treinar o último. Eu tinha combinado com a tarde. Se a gente não vou treinar com ela. É de que fazer o mesmo treino, então. Ah, hoje você vai malhar o seu bumbum? Tá bom. Tá bom. Quer que eu te ajude? Quer que eu segure as coisas assim? Vai, vai aqui. Caralho, Bruno. Isso que é foda, mano. Eu tinha que ter uma academia lá em casa. Eu tinha que ter uma academia lá em casa. Opa, minhas aliadas. Fala comigo. Como é que tá? Sério. Tá certo. Tá matando aquele leão por dia, né? É o quê? É o que? Opa, ajuda a nós, aliada. Ela ia fazer aula comigo. Ia. E ela fugiu. Fugiu, foi. Não, ela não fugiu. Acordei a mulher cedo. Mentira, eu acordei. Falei pra ela ir. Olha, eu acordei. Não é o que sim. Eu vou terminar a aula aqui e vou dar uma olhada no treino dela. Ela só não quis... Não, não fechou, então. Eu vou te esperar, porque ela... Então, você tá na metade aqui. Fechou. 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 Ah, e você fez completo, aliada. Hoje eu vou te ver. Ah, tá vendo aí, mãe? Aproveitar que eu tô toda me formigando. Eita. Caraca. Ei, caraca. Calma aí, mas... Tá vendo? Tô ferrado. Calma aí, mas aqui, senão o Lejão vai embora agora, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que você já tá me olhando daquele jeito. Ah. 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 O que que você tá fazendo, amigão? Ombros. Revolta. Estufa o peito. Devagar, caralho. Tá de... Vai devagar? Aê, isso. Isso. Vai, Bruno. Você... Tá leve, né? Tá leve. Dá mais. Isso. Quer que eu bote mais? Só aquecimento. Quer que eu bote mais peso? Não. Tá bom, assim, tá com as costas fodidas. Tá com as costas fodidas, meu irmão. Você falou, quer que eu boto mais peso? Isso, isso, isso. Que eles são maldosos, né? Tá, gente. Pelo amor de Deus. Manda eles tomarem no rabo. Vai estudar. Aliás, você achou que eu estou mais... Mais fino? Mais lindo. Tô? Aham. Família, vocês acharam que eu tô mais fino? E olha que eu nem... Olha, essa camiseta ainda não é grandona, tá vendo? Tá sobrando, ó. É, não tá sobrando muito não, família. Mas tá sobrando alguma coisinha, né? Essa é o quê? GG? Hã? Essa aqui é gigante. G2, G3? 4G. 4G. Camisa de bodybuilder, né? Camisa de bodybuilder. Eu sou bodybuilder, né, família? Mas da grunfa a manga vem aqui, ó. Pô, eu queria... Será que tem do meu tamanho? Tem. A GG deles é um G3. É? É. Pô, podia mandar uma pra mim, né, aliás? Só fazer no site, que é a esqueminha do boleto. É mesmo, né? Vou fazer a esqueminha do boleto. Eu vou comprar, você vai ver. Pô, vou ganhar. Aliás, eu acho que eu vou começar aqui. Já o John tá enrolando. Vou ligar pra ele. Deixa eu ver. 10 minutinhos, 15. É, mano. Mas eu quero fazer... Vai conversando com a galera e ele chega, a gente treina a pé. Mas a galera não gosta, você acredita? Não gosto o quê? É que eu faço esteira logo no começo. Já no final. É? É. Não, mas aí é uma ocasião do dia, né? O John não chegou ainda. Aqui. Vou ligar pra você. Vai ligar pro John. Agora. Agora, Bruno. Bruno, você tá sabendo que você vai viajar com nós? Então, o carinha me comentou hoje. E aí, John? Viado. Celo, que demora do caralho, parceiro. Pelo amor de Deus, não dá pra se comprometer com você assim, não, parceiro. Papo reto. Tá pronto. Agora pronto. Todo dia eu tô chegando no horário. Você é louco, parceiro. Tá foda, mano. Eu tô chegando. Pelo amor de Deus, tá complicado. Valeu. Valeu. Já logo vazio. Opa, minha rapaziada. O que que tá todo mundo quietinho? Que tão fofocando. Tavam falando de mim. Que eu passei, eu cheguei. Vocês pararam de falar. Eu tô esperando a vítima da vez. Que tá atrasada. Eu quero que você bote daquele jeito nele, pô, Julião. Você vai ver, cara. Simples e objetivo. É isso que eu quero de você. Você tá ferrado hoje? É. Por que que eu tô ferrado? Já passei por isso várias vezes. Dá uma apavoradinha no John. Vai. Mas daquele jeito mesmo, amigão. Que você não é pá, não. Você não é John Vann. Que você é o Luan, amigão. Qualquer um, entendeu? Vai treinar. Tá chegando aí? Bota, tá chegando aí. Tá chegando no jeito. Mas daquele jeito, então. Tá ligado, né, pai? Já vou, já vou prender. Você falou, o mundo parou. Você sabe. E você? Eu não tô entendendo. Chegou, pá. Não tomou nenhum pré-treino. Eu já tô esperando. Vou treinar daqui a pouco. É? Vou treinar daqui a pouco. Tô esperando a vizinha chegar. Pra fazer o treino dela com a loira. Então, um pré-treinozinho comigo? Não tem do natural? Hã? Eu quero do natural. E daí, caralho? Um salve. Isso aqui é nicotina não, cara. Pô, pré-treino, caralho. Vambora. Nicotina não vira, tu. Vambora, caralho. Vem comigo. Nicotina não vira, tu. Turma dos naturais. Então tá bom. Então devolve. Tá. Ó, você já tava botando no bolso, seu pilantra. Ah, moleque. Tá vendo como que é as coisas, família? É isso aqui que vale, ó. É o quê? Gente, não mostra maconha aqui, não, que o bagulho é bom. Nossa. Isso aqui é o que vale. Olha o Julião como é que vende. Baleia esgrim. Ah, moleque. Esse Julião. Ai, ai. Vamos naquela, né, pai? Pra treinozinho? Hoje, família, hoje eu vou matar dois... Não é um leão, eu vou matar dois. Dois? Dois leão. E eu não quero saber quem morreu, só quero chorar hoje. Papo é. Fala, vagabundo. Pô, vamos fazer um rolê de jet ski de novo? Nossa. Eu quero botar você num jet ski turbo pra você se matar assim na ilha, pá. Eu vou voar, cara. Vou... Ô, é isso aqui, família? Entrou com o meu jet aqui no meio da ilha, as ideias. Vou dar bilis direto pro mar. Ele é louco. Boa, André. Não, mas agora você aprendeu. Mais ou menos. Mais ou menos. Você tem que pegar uma manhãzinha. Tem que pegar uma manhãzinha. Meia-horinha, pelo menos, né? É. Você é louco. Aí eu vou, vou. Eu vou de novo. Não, mas na garupa eu não vou, mas na sua garupa nunca, mano. Não, mas na garupa desse cara aqui. Não, mas na garupa. Viado. Escuta aqui. Na boia. Na boia. Quero na boia. Se liga. Ele gostou da boia? Você gostou da boia? Ah, a minha mina, você escuta. A minha mina tem uma amiga dela da faculdade. Eu fui conhecer ela, o namorado dela, a família dela, né? A família é a maior gente boa, tá? Levou a gente pra dar um rolê de lanches. Tem de vida, né? Tem uma lanchona. Três jet ski presentes, irmão. Tem noção? Levou três, três, assim, uma lanchona lá em Angra dos Seis. Aí eu fui na lanchona, aí me deu um jet ski presentes pra mim até o lugar. O namorado da amiga dela lá foi com o outro e o filho do outro lá foi com o outro. Irmão, o bagulho, irmão, na moral, forte, forte, cupo forte. Já era trezento, era igual o meu, só que era trezento. Eu lhe dei o modo turbo dele. Que era igual o meu, já sabia mexer. Amigão, o bagulho, juro pra você, família. Acelerava no mar, era no mar, né? Mano, as ondas se aceleravam, ele saía da água, assim, ó. Voava, voava, buf, 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 buf. Me caia na água, muito louco, mano. Forte. Muito forte, irmão. O que é forte? O meu é 230. Nossa, aí, o meu é forte. E muito, o meu é muito forte. Quase que é o quê? É represa. Então, é muito... Água parada. É água parada. No mar, aquele lá, nossa, mano, soco. Eu quase quebrei meu braço, fui brincar com o bagulho. Tem que ter braço pra segurar. Eu caí, não tinha braço pra segurar, porque o bagulho é louco. O bagulho é louco. Eu que não sei nadar, ia ficar na primeira. Nossa, família, um mutante desse não sabe nadar, rapaziada. Lá na bilis, lá quase se afogou. Eu tive lá, pulei, pulei, salva. Isso veio você por aqui, né? Puxou igual o cachorrinho da água. Como é que pode? Tá vendo como você deu alguma coisa pra mim? Só a vida. Não fosse você já era, tio. Entendeu, pai? Não fosse você já era. Por que, família? Vocês têm que entender o seguinte. Eu dei um colete pra ele salvar vidas. Ele tava de colete. Só que o colete não aguentou com ele, família. Eu fiquei pesado com o colete. Era o colete da sua mulher. Era isso mesmo. Ele afundou. Afundou. Agora chegou atrasado. Mentira, essa mulher que vai treinar nós hoje? Ela vai treinar comigo hoje, Vivi. Ah, tá. Essa mulher é doida, mano. Sai doida. Vai ficar ruim aqui? Apesar doida. O negócio do portão? É que nem aquela outra. Como que o nome daquela mulher é Karol Vaz. Deus me livre. Ela é a treinadora. Puta que pariu. Ela é a treinadora. Aqui vocês vão ter que tirar daqui a pouco porque eles estão mexendo no portão. Mas dá pra vocês entrarem e descer. Tudo bem? O Dio tá chegando aí, trota. Ô, Vivi. Eu vou falar pra vocês. Esse povo que é bodybuilder. Esse povo que é bodybuilder, vende suplemento e tá com as pipoca, hein, mano? É só nave, malandro. É X4, X6. Fala pra mim qual que é a sua nave, amigão. Essa aqui. Opa, uma Volvo T6, X40. Eu tenho que respeitar. Sabe que é o carro? X60. X60. X60, malandro. Eu vou fazer até a placa. Fala, mas quem quiser mandar alguma multinha, Balesgrim. Não, não, não. Não, manda não. Ele é nosso aliado. Opa, vamos dar uma analisada aqui, Julião? Entra aí. Opa, dá aquela aberta. Aqui é envelopado, hein? Ah, Balesgrim. Mas eu vou falar pra você. Essa envelopagem sua aqui não tá legal, hein, mano? Olha. Tá descolando tudo, hein? Mas dá pra fazer a maçaneta agora. Ô, me liga o câmbio dele. Que que é esse paróquio aqui? Gente, opa. Cheiro de maconha do caralho, mano. Que porra é essa, viada? Essa ideia, mano. Balesgrim, caralho. Ô, deixa eu falar um bagulho pra você. Eu tenho uma parceria no Mano. Faz completo. Diga, você não vai gastar nada. Posso dar esse presente pra você? Total. Posso dar esse presente pra você? Total. Bate comigo. Chave. Lá no Tatuapé. A gente grava. Demorou. Certo? Você vai botar aqui, vamos colocar uma cor exótica? Pode ser. Você já viu esse carro branco, fosco? Coisa mais linda do mundo. Ele é meio priorizado. A gente pode tentar. Tipo, de noite ele fica fosco, lindo. E de dia ele tem um brilho. É lindo, é lindo. Acredita no pai? Eu vou junto. De carro eu entendo. Eu vou junto. Certo? Bom gosto. Aqui você é gastar uns 5 paus. Com o Mau Mau, cupom o Mau Mau ZK. Zero. Não vai pagar nada. Vem comigo. Vem, vem. É, eu vou ter que pagar porque eu consegui. Opa, John Vlogs, meu patrão. Juliano, esse homem aqui que tem meus 20% aqui. 20%? Não pagou até hoje. Paga o mês, tá me devendo. Paga o mês, tá me devendo. Eu vou pegar você num treino de perna. E não vou pagar. Não, não, não. Mas hoje não é perna não, né? Na moral. É amanhã. É amanhã. Jumboz o caralho. Juliano, aqui, meu irmão. Treino de perna é amanhã. É com estronda. Não, não. É hoje, pai. É hoje. Eu ia gravar amanhã. Os caras tão esperando você ir pra perna. Já fez a poléu que você não quis gravar amanhã. Bem, mas é seu. Ei, ei, vem cá, velho. Esse aqui é meu segurança, meu velhinho. Dá uma analisada aqui na cintura do homem ignorante. Bravo. Tá entendendo? Ninguém dá nada pra ele. Sabe, Xavier. Quando vê, ó. Pua, pum. Coro come. Ninguém nem vê chegando. Ei, deixa eu falar um negócio pra você. Eu fiz uma presepadinha aqui. Eu não vou mentir pra você. Vem cá. Mas eu vou te dar um negócio novo, beleza? Tô te devendo. Por que eu fui abrir aqui? Olha as ideias desse negócio. Por que que tá soltando aqui, Julião? Ah, já era, né? Não. Pouso tempo que eu tinha feito. Vamos envelopar pra ele? Não, não, pai. Não, já dei de perto. Eu tenho parceria. Vamos envelopar pra ele. Ele pode levar seu carro? Pode. Uma semana? Pode. Pode? Pode. Sério mesmo, pai? Pode. Tá fechado? Agora? Abriu a porta aí, Gil. Sente o cheirinho lá dentro, John. Vê se você... Se... 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 So long, we get drunk. Vamos, mané. Ele bateu o abrindo. Que isso, Mauro? O que que aconteceu? Você me deu uma ideia massa agora, viu? Você tá fazendo hotbox? Vê, por isso que os caras falam que ele é o rei do conteúdo. Você já entendeu? Eu já entendi, John. Sei lá, a gente vai começar. O carro é nosso. Você vai andar de Uber por uma semana? Fica tranquilo. Já aciona o seu contato. Pode levar. Pode levar. Você se fludeu agora, viu? Pode ir. Agora você vê as florzinhas aqui, docinho, lindinho aí. Já tira tudo seu aí. Pode tirar? Você vai andar de Uber por uma semana? Nossa. A gente dá um vale do Uber pra ele, né? Beleza. Tá tranquilo. Pode levar. Pode levar. Outra cor. Tá feito. Eita, Júlio Balesgrin. Ainda vou botar uma folha da maconha no balanço. Pera, você se fodeu. É, mano. Eu tô morto, mano. De novo. Irmão, eu também. Tô todo dolorido, pai. Vai pro reto, mano. Essa aqui, ó. Nuno Bonfim. Esse cara. Você vai se apaixonar por ele. Rapaz. É um homem. Gente boa da melhor qualidade. Um amor de pessoa. Você é meu aliado. Você que treina esse homem aqui? Sim. Vixe. Vamos com ele aqui. E eu... E aqui pega pegando, viu, filho? Tem um pré-treino, não? Tem um pré-treino. Preciso. Não tem como eu não ter um pré-treino. Não, eu já tomei. Já tô todo formigando aqui. O bagulho tá louco. O senhor aí, você não sequestrou o carro do Julhão? Julhão, você acabou de perder o seu carro por uma semana, pois a pintura está ruim. O mamão foi abrir e vem aqui, filho. Abri a porta. Ai, ai, ai. Caralho, já roubou meu conteúdo. Caralho. Ele foi lá e já vendeu alguém. Caralho, já falou. Tá vendo aí? Eu que dei a ideia de olhar. Ele já roubou meu conteúdo. Eu tô falando pra você, viado. Esse cara é malado. Viado, tá bom aí, John. Beleza, John. Vai lá. É bom que eu não vou arrumar uma parceria, não. Ele vai pagar tudo. Uma semana de carro. Daqui uma semana a gente volta com ele pra você. Nossa, Maria. Tá certo, pai. Entendeu? Tô me sentindo na transformação. Eu tô com o John. O John vai fazer esse trampo pra você. O John é pico. Não sei se é da sua época isso. Só para baixinhos. Só para baixinhos. Só para baixinhos. Credite o bagulho. E eu vou falar o bagunçinho, né? Vai fazer o negócio completo. Certo? Eu já tenho até a ideia aqui na cabeça. Já tenho até a ideia? Eu preciso entender da galera aí também os memes do Júlio. O que ele fica puto quando zoa ele. Tudo. Eu preciso da galera toda. Cara e Anny. Que vocês tudo. Para entender, para a gente fazer um negócio especial aqui nesse carro. Esse povo da Marão. Fique lá da velha do Luciano Huck. Só beleza. Que vai sair. Eu acho que se nós arrumar uma parceriazinha mais fortezinha, acho que dava para nós botar até um... Dá para botar até um somzinho aqui para o Balesgrim, mano. Já pensou? Uma caixinha aqui. Viado e exala aqui o cheiro da Marola, hein, mano? Meu Brasil, se entrar aqui já sai lesado, já. Rapaz. É o cheirinho, né? Lavou o carro. Receba. Lavou o carro lá na cara e vai embora. Não, mas assim tem que ser. Tá certo. Mano, você tá certinho, irmão. E outra? É do puro, viu? Pelo cheiro. Sim, claro. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. É todo natural, pá. Chegou essa qualidade ali, viu? Somente e flores. Não te trago rosas, mas te trago flores. Três dias depois ela chegou. Bom dia. Rapaz, o tamanho das mulheres, mano. Ah, não. Vocês vão treinar a perna, velho? Você tá na academia errada, mano. Todo mundo aqui é bombado. E nós frangão, eu gordo, viado. Eu vou botar a academia, cuzão. Tem que botar a academia para depois vir para cá. Rapaz, rapaz. Opa, amiga, tudo bom? Vem cá, amigo. Chega aqui. Ah, não. Eu gostei do seu modelito. Eu vou treinar assim também. Rapaz. Tem perna? Oi. E a perna? Não há nada ainda. Pode filmar a sua perna? Pode, rapaz. Deixa eu ver. Ah, não. Pode não. Não há nada ainda. Não há nada ainda. Pode não. Eu tenho mais com a perna. Eu tenho mais com a perna. E a regatinha? Você tinha que usar uma regatinha. Não é essa, viu, Bruno? Ah, já usei. É bonito, hein, mano? Eu não boto que eu sou gordo, mas quando eu emagrecer, eu vou botar. Amém, Jesus. Né, pai? Cadê o progredo, irmão? Vamos lá. Preciso, que eu tô morto. Vamos trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Já tá invadindo a cozinha. Tá ligado? E aqui, eu tô gostando hoje. A internet tá todo vapor aqui, de Alvorel. Peraí, deixa eu dar um... Fazer uma mágica aqui. Aí, deu uma caidinha, mas já voltou. Olha como ela volta melhor, ó. Olha como que a internet volta melhor, minha tropa. Olha como volta melhor a internet, minha tropa. Olha o John Vlogs ali tomando pré-treino. Eu já tô todo formigadinho. Tô todo formigadinho, pai. É o Brunão que nós vamos levar pra viajar com nós? É ele aqui, o Brunão. Brunão, já comprou bem você. Já compra a passagem do homem. Já vou comprar. Ah, não, eu não acredito. Cadê a comida dessa academia, malão? O que o Babal vai levar você lá pra Maceio? Pra nós treinar. Correr na praia. Correr. Tem umas luvinhas também que posso levar pra dormir. Puxou outro também. Cara, verda, esse cara é o completo, pai. É o cara que nós precisa pra tá com nós, né? E outra, meu irmão. E outra, quer queira ou não, pai? Pra você ajudar nós, nós vai te ajudar. Entendeu? Já falei pra ele, pô, tava... Pô, era pra ele tá o quê? Fazendo conteúdo dele no Instagram, vendendo um cupom, cupom Brunão. Tá moscando, pai. Já deu o extra do cupom. Nessa viagem civil, senão nós não botar 200 mil seguidores pra você e nós dar uns cachorros. Alô, piver. Olha lá, a garota tá gritando. Eita, Julião! Hoje você se fode, Julião! Julião todo dia é um elenco diferente. O Julião não treina com eles. Hã? Hã? Sempre. Três mulheres e o Julião passando treino. Menos que isso, ele nem aparece. Nem aparece. Rapaz. E aí, mozão, tá... Ah, não, não acredito que você tá indo aqui parar de... Eu tava na consultora. Rapaz, essa mulher é linda demais. Eu fui abençoado. Eu sou um homem de sorte, eu não sou não, família. Tá correto? Eu com essa latinha toda, família. É verdade. Foi peito, costas e aí ia ser perna hoje. E aí? Não, tô com vocês. Senão a gente vai ter que botar... Mas e o peitor, ó? Tá de gordo, não tá dolorido? Tá tudo doendo, né? E a mãe ainda quer dormir na perna. Passa o vídeo dele pro outro dia. O que, pai? O que, pai? O que, pai? Oi, velho, o que apareceu, decidiu... Marcos! Caralho, agora sim, meu querido. Você é louco? E aí, cara? Tá de boa, a gente só vai... Tá só recebendo e não quer trabalhar, pai. Segura. O cara já me deu uma fumada aqui. Você que paga o meu salário, eu tomo. E aí, você tá bem, aliado? Quer tomar um pré-treino? Vocês vão treinar o quê? Treinar com nós hoje, sei lá. Vocês vão treinar o quê? Pra você liberar a endorfina na perna. Quer liberar a endorfininha? Endorfina do caralho na perna. É, pai. Quer? Nossa. Vamos com nós, né? Você ajuda. Nossa, vamos. Vamos? Vamos, foda. Então, tira essa blusa aí, bolsa. Não, não, aqui. Fala que nós vamos treinar a perna. Enfim, já dá a blusa, cara. Dá a perna. Perdido a tradição. Nós estamos todos doloridos aqui. Não dá pra fazer outra coisa. Então, daqui a três dias, a gente faz de novo um vídeo de perna. A gente mata, entendeu? Deixa esse vídeo com o clima pra frente. Ó. O horário hoje não ia bater. Não, não. Vai tomar no cu. Não, não. Tá ligado. E aí, mamão? Fazendo fisioterapia? Mano, o bagulho é o seguinte. Vamos começar, então? Vamos começar. Ó. Vou botar minhas coisas aqui. Certo? Família, vocês me lembram. Depois, no final, deu a fechada. Beleza? Vamos dar mais um rememberzinho? Os caras... Os caras estão putos porque eu estou fazendo conteúdo maromba e não é meu nicho. Vocês esquecem que em 2018, quem fez o bagulho lá com o Caio Botoura fui eu, viu? O Caio Botoura botou um milhão de views por vídeo. Por vídeo. Em 2018, fazendo com nós o projetinho. Então, não se esqueça disso. Aqui no canal do Mamauz e Caio. Encosta aí, família. Manda a galera encostar aí, John. Venha. Clica agora. Clica no link. Aqui, ó. Só o câmera. Esqueça tudo, caralho. Aí, ó. Ó, Júnior. E outra. Coach Rubens, Caio Botoura. Nós que começamos a parar lá. Eu não sou maromba, mas eu tento, né? Faço um conteúdo com os caras. Pode ver que eu não faço tanta live. Não vou fazer tanto vídeo meu. Eu participo dos caras. Estou um ao outro fazendo live, né? E eu estou aprendendo. A meta é ter um shape. A meta é ter um shape. Né, Mamauz? Nossa, eu achei você o sorte. Não, tá na frente. Não, mas a galera está falando muito. No meu Instagram. Nos comentários dos vídeos. Aqui na live dos meus caras falando. Eu já estou respondendo. Você faz uma dancinha com ela. Só isso. Vamos começar aqui, bora. Sempre. Ainda tem que me montar ainda. Aí, só para aquecer. Estufa o peito e encosta lá. Boa. Nove. Até quinze. Mais cinco, João. Um. Dois. Três. Quatro. Boa. Só aquecimento, galera. Só aquecimento. Hoje não tem cardio, né? Hoje não tem cardio, né? Não é possível. Caralho. Você está fazendo também? Estou fazendo. Bom. Pós-perna, cardio. Ah, de boa. Papo ré. Você ouviu falar que você é um bichão? Eu tenho certeza. Você é um bichão? Ei. É o bichão. Vamos tirar um braço de ferro aí, você. Você ganha de mim. Papo ré. Eu tenho certeza. Um. Vamos. Peguei meu. Vamos lá. Essa mulher vai ganhar de mim. Eu não acredito. Qual você está aqui? Mano, essa mulher é muito legal. Uau. Espera aí. Uau. Você está comprando uma briga, mano. Vai, Lívia. Uau. Uau. Que moia do caralho. Espera aí. Você não está... Respira. Mano. Respira. Respira, porra. Respira. Eu estou respirando. Já está chorando, mamão? O que é isso? Agora faz força, vai. Vai? Respira. Faz força. Vai, amiga. Isometrínia. Caralho, piada. Não vou perder para você, não. Eu não vou. Eu não vou. Vai cagar, mamão. Que isso? Cuidado. Não dá, mulher. Você é mutante, mulher. Bichinho, senhor. Eu juro por Deus que eu fiz toda a força que eu tinha, velho. Juro por Deus, mano. Estou até formigando, mulher. Você é louco, satis. Qual o nome, amiga? Bichão. Bichão. Caralho, mulher. Você é forte. Papo reto. Celo, parabéns pelo trabalho. Pô, eu estou suando. Eu fiz toda a minha força. Vocês viram. Não tinha força. Caralho, viado. Ah, não é vergonha para ninguém. Eu vou chegar lá, mano. Vai. Vai chegar lá. É. Vamos embora. Vamos chegar lá. Duvido. Vamos embora. Mas respeito. Você é isso. Respeitei a mulher. Tenha força mesmo. Agora não se esqueça. Você está aqui, ó. Bora. Perna. Vamos para cima. Bora. Marcos, tem uma hora livre. Se quiser treinar aí, boa, boa. Vocês vão fazer perna, viado. Não comem nada, cozinho. Pode ir. Levinho. Você está com peixe. Só para aquecer, mamão. Na seguradinha, né, pai? Não. Vamos embora. É, mano. Eu aprendi, cara. Não vai. Pode ir, pode ir. Mas vai ficar segurando infinito? Dei segura. Isso eu me pico. Estou chatando já. Vamos embora. Só para aquecer. Deixa eu mudar isso aí. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Boa. Já segura lá em cima, cara. Meu Deus do céu. Capricha, rapaz. Agora te vamos fazer a primeira fase, tá? Ficou botar um pouquinho mais para trás? É. Vamos. O Gago não veio, não, família. O Gago está doente. O Gago já falhou dois dias. O Gago entrou, só vem no primeiro dia. O resto... Bora. Subiu. Desce devagar. Aê. Dois. Devagar. Três. Quatro. Vamos no primeiro exercício. Já está botando peso que só porra. Sete. Vamos embora. Oito. Nove. Dez. Até fim. Vamos embora. Vamos embora. Um. Dois. Três. Quatro. Boa. É isso. Bora, John. Capricha, pai. Hoje eu estou vendo que eu estou lascado. Hoje eu também estou. Só pelo primeiro. Só pelo primeiro exercício. Ou o pré-treme de uva pega mais que o de limão. É? Pega o de limão. Sentindo. É o outro. Já faz para mim. Pode ser. Cinco. Seis. Sete. Desce um pouco mais devagar. Oito. Isso. Nove. Dez. Mais cinco. Um. Vamos. Dois. Vamos. Cinco. Aê. Caralho. Já pegou tudo, pai. Bora. Bora, John. Capricha. Tá ligado que vai me descanso, não. Que isso. Vamos lá, John. Vamos. Um. Dois. Boa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um. Nove. Dez. Onze. Doze, né? Vamos, vamos, vamos. Treze. Vamos. Doze. Boa. Tem nem descanso, pai. É, descanso. Tá curto, tá curto. Tem que ser assim, pô. Sente com essa nuca. Dois. Sem pressa. Quatro. Devagar. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vamos, vamos. Treze. Quatorze. Nossa, viado, queimou. Bora, bora, bora. Eu que tô puxando, hein? Bora. Vamos, você vai perder mais de 20 quilos. Escuta o que eu tô dizendo. Eu vou. Ai. Tinha uma metinha, não tinha? Até o final de sessão, vamos falar de quanto. É, agora, 20. 60 dias e eu tenho que trincar o abdômen. Você consegue, Jim? Tipo, toma. Você combinar um papacalho, uma besteira? Pô, só não tem horatão. É. Deixa a gente pegar um pouco mais. É isso. Não pode dar um descansinho, como tá pesado. Eu ia te fazendo treininha de ombro, então. É. Por enquanto. Tá livre. Vamos falar. Nossa live é terminando aqui, eu ligo. Tá? Pra cima. Bora, pode ir. Vamos, João. Dois. Três. É isso. É sua. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos. Nove. Dez. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Boa. Tá bom? Tá bom. Falta uma sua, aí depois a gente vai fazer a última com drop. Ah, sem drop. Já tá doendo muito. Dá um minutinho. Que classe. Bora. Eu que puxei o descanso, filho. Vambora. Eu saio, você já entra. Amanhã nós não vamos andar, mamão. Eu já não tô conseguindo dormir direito. Toda posição dói. Fazer mais rápido agora. Mais rápido? Por quê? Vai matar a nota? Vai queimar mais. Agora, dois, três, quatro, lá embaixo, cinco, isso, seis, sete, lava o corpo, oito, nove, só a coxa, dez, vamos, onze, vamos, doze, vamos, treze, doze. Bora, caralho. Pô, tá doendo já muito. Já tá doendo pra caralho aqui, rapaziada. Olha, que isso. Vou baixar um, porque vai ter drop. Já fez drop oito. Já. Drop a última. Faz o drop. Não, depois oito. Vou deixar mais suave agora. Oito, oito, oito. Rola. Tá? Nós são vinte e quatro. A perna do Garrincha, a minha é torta. É alicate? Alicate. Mas, mas aí, você pega a força da porra aí também, pô. Não vai aguentar seu peso, sua perna é forte. Oito, John. Ele sempre vem de perda, né, meu? Mas aí, faz o seu peso. Seu piadista. Um, dois, três, nove, cinco, seis, sete, oito. Voltou. Mais oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou. Fechadão. Vamos, 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 vamos. Oito, oito, um, dois, três, quatro. Vamos, a metade já foi. Cinco, seis, sete. Boa. Boa, boa, né, pai? Boa, boa. Olha lá, fugindo. Olha lá, galera. Fechadão, eu que comecei a série. Eu que comecei a série. Loche não, ele aqueceu antes de você, aí ele fez a primeira válida, agora você começou, ele começou. Você é louco. Bora, 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 Bruno. Bruno, não tá com moleza pra você mais não, mamão. Acabou a moleza. Sem pena desse cara, gente. Sem pena. Não, nunca teve. Bora. Um, vai. Dois. Não, aí não. Três. Quatro. Cinco. Seis. Desce um. Sete. Oito. Desce um. Segura aqui pra ver se não eu faço. Um, dois, três, quatro, vambora. Cinco, seis, sete, oito. Desceu? Desci dois, tá? Bora. Vamos, vamos, vamos. Oito, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bora. Sete. Boa. Acabar com a perna, ela quer assim. Posterior, que boa. Tudo dá cana. John, puxa aí, amigão. Rapaz, tudo bem que eu fosse pra te puxar. As pernas já tá bambas, já, viu? Aonde? Bora, vamos lá pro fundo. Na barra. Barra fixa. Bora. Não, agachamento? Agachamento, vamos. Vamos, vamos agachamento, bora. Bora, bora. Tem uns hackzinho guiado, John. Onde é agachamento, meu? Hackzinho, hackzinho. Guiado, eu não posso fazer isso. Ah, eu prefiro o outro, hein? É? É que dá mais cautela pro mamão aqui, ó. Desse, esse merion aqui, ó. O tamanhão dele. Olha o bicho aqui, ó. Vou na barra, não. Tem que fazer grão? É isso aí, né? Quer fazer agachamento livre? Não, é isso aqui. É aquele agachamento. Não gosto desse, fica todo preso. Ah, é de boa, John. É, porque você não gosta desse que eu lixo, só mais esse vagabundo. É isso que não é nada, vambora. Não, o outro, eu travo o abdômen. Fica com o abdômen travado e... Quem começa é quem? Ei, John. Vambora, eu tô com você, vambora. Vamos embora. Vambora. Não, deixa o celular lá, depois eu pego. Relaxo. Ninguém rouba aqui não, chão. Oh, tá ali, é de quebrada. Aquela placa ali, como que é, não? Uv Universe. Quanto que é isso aí, John? 45 palmas. Meirinha. Segundo exercício. A perna já tá falhando, amigo. Mas vai falhar mais agora, pô. Isso aqui é só ponturrilha, né? Não. Não. Vai. Isso, tá lá? Tá lá, não tá achando não, vamos lá. Puxa, garoto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, mais duas, vamos. 1, subiu. 2, abriu, descendo. Aí. Vai, mano. Mas fazer só 10, né? É, querido, eu não posso me esforçar muito, entendeu, John? Olha, os caras desistem pra eu ganhar meu sub, o caralho. Boa, mamal. É, querido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, mais duas, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 22, 28, 22, 28, 22, 22, 28, 22, 22. Doze, abriu? É cameraman, né? Angulações. Você quer ir hoje às 14h comigo? Onde? Médico do cabelo? Viado, eu tenho que ir... Aquele bagulho nem pior fazer ontem, tem que fazer hoje. O que você não fez ontem, não? Começou a chover. Eu não achei o terno. Você precisa ir lá, olha. Papo de amigo, vamos lá. Hoje, às 14h. Confia. Não, hoje não dá que eu tenha uma responsa, mas... Aproveita que eu consigo dois mil reais. Depois você vai sozinho e vai pagar os dois mil. Eu vou ser gênio, nós dividimos dois mil de mil por três. Você botou mais peso? Botei não. É para pôr? Não. Então, meu primeiro dia de perna, né? É. Boa, John. É isso. Velocidade é essa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Onze. Dois. 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 Sem tirar o calcanhar, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Onze. Boa. Essa foi boa. Começa a acelerar, moleque. Tô nas pernas, pai. Tô bom. Segura mais o poteco. Tô tem que ir a mais. Aí, ó, boa. Vê lá. A mãe não mandava. Aí, fodeu. Tô entrando no gelinho. Ah, eu joguei três sacos de gelo e a banheira lá de praça. Ah, joguei dentro. Eu fiz com a chama GHG, né? Ah, GHG, né? As cara tá da gelo com o gelo. E aí, a banheira assim. Ah, mano, mas tipo, se eu não fizesse isso, ele tá todo muito maduro ali. Dá um grau. Mas você consegue pular? Tipo, na minha banheira, não dá pra afundar a perna e a mesma pessoa. Ou é uma ou outra. Eu, normalmente, deixo os pezinhos daqui pra fora assim, tá ligado? Eu deito e fica com a banheira do gelo até aqui. Malmão, posso começar? Pode. Seu carrega! Não? Tudo bem, cara? Mulher de saibido! Não muda. Não muda. E aí Ai, cara, é minhas pernas E treinar um Rapaz, tá vendo? Força, aliado Força Força, Dino Três tá bom Tá bom, né? Hoje é mais de boa É na meta, mas é mais de boa, entendeu? Mas esse exercício é o pior que tem Esse exercício aqui, família, de ficar agachando pra mim é horrível Tipo assim Quer queira ou não Eu, eu, a minha carga é maior Que é o meu peso Mas sua perna já tá um pouco acostumado com a sua carga, né? É Tipo, você não tá aqui Mais acostumado em pé Assim não Mas você tem que levantar de cadeira e tudo mais Você tá descansado Só que aí você bota mais uns pininhos no lado Aí, olha o esforço É muito mais Bora, Paul Olha, já foi um hoje, tá? Chate, já foi um inteiro hoje Olha aí, ó Terminando sua vida com o dinheiro de viagem Porra Quer que eu falasse pra vocês, família, hoje Falar pra vocês, hoje eu não tava... Ah, não, viagem, daí é atiração Caralho Caralho Você é melhor que as costas ficam mais lindas Caralho Já tá doido Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Estreito Vai, volta, hein Tá te ajudando aí Vai Não, vai ser Não Vai, mamão Mas você nem bunda tem Prazer da bunda que mamão não tem aí, ó Vou levantar um pouquinho pra vocês verem, ó Só pra mostrar, mamão A negativa A negativa, vai Eita, eita Eita Eita, miseria Eita Eita A mão aqui, ó Vamos, ó E isso Boa Mas subiu, ó Fica retinho Senta lá Caralho Sobe Isso É isso aí, ó Três Exato Quatro Cinco Seis Lá embaixo Sete E a bunda? Nada ainda? Não Prova Dez Duas Vamos Onze É só isso aqui, ó Que mudia Doze Desceu Bom, né, aliás O Vini falou que jogou esse partidinho Jogou uma partida sete Foi? Bora, mamã Já tá no ponto aqui, Thiago Já tá no ponto aqui, Thiago Pera, tem nem no parceiro lá Pô, mas aquele cara não acha calça pra ele não Quem? Não acha Não acha cal O cara ali não acha cal Todas são customizadas Todas Olha os caras que pilantra, viado Vou chamar sua irmã pra filmar Seu vagabundo Mais dois, Thiago Mais dois, Thiago Mais dois, Thiago Vixe, chegou pra motivar Pera aí, John Rapidão Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Olha, motivando Bora, bora Sem nada comigo, ele era meu personal É nada Rapaz, é nada Olha que legal, aliado Tá vendo aí? Por isso que você tá com essas pernona, mozão Vai ficar maior agora Vai ficar maior agora Rapaz A gente se espeita de ser uma mulher casada Tá louca Pelo amor de Deus Gostou dessa? Forte Forte, né? Forte Tem que ser assim, já é o objetivo Eu achei forte Bora, bora, bora Tá querendo descansar pra raia? Lógico Porra Ei, normal Normal Falaram que o nome dele é Edson O que é? Personal ali E a de Edson, o pai dela Pra onde se escapava Caralho, foi criança Faz o exercício, bora Bora O nome do parceiro é Edson, mano Amei Não é não, Bruno? O nome dele? Não é Edson? O parceiro é, é Eu atrás Acabou de virar Desce tudo, Mau Mau Porra, desce Agacha, caralho Agacha Seis Boa Vamos contar, hein Sete Oito É isso, ó Isso, nove Dez Vamos, duas Doze A barriga A barriga A barriga A barriga trata A barriga A barriga A barriga A barriga A barriga Dois 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 Um Ah Um Vai, meu irmão É, senhor, se dá pra engano, olha aí, viu? Tá correto, olha aí Filha, vai ter carros, tá beleza? Vai Bora, irmão Para de rolar, vou embora Eu começo e você vai, logo em seguida Só a última, Mau, vamos Capricho Seis, vamos embora Sete Oito Nove Mais duas Um Dois Desceu Tudo certo aí? Uh Rapaz Rapaz, muito Bota a lacuna, meu irmão Agora eu vou fazer Posteriorzinho, posteriorzinho Olha a bagunça que tá aqui, galera Posterior com abdução Tem um ali, fica deitado e É isso, é o mesmo, eu acho Agora Mesa flexora Tem ali ou faz aqui? Não, é lá no fundo Lá no começo Bora, bora Fica mal, velho E aí, amigão? O meu tá fácil Mas corre mais dinheiro, pai Também, caralho Rouba agulho Ó Morde Morde Ó Marquanto aqui tá Tem que fortalecer Nossa, vou malhar bumbum Algumas ideias, trompa Posterior, né? Posterior Gente, olha lá Capricha com essa rabona, meu gostoso Gostosão E o bicho tem a bunda boa, hein, mano? Bora, bora, bora Duas Capricha Capricha Opa É lá agora, é? É, porque é um PCL, dá pra ver algo Pô, aí Faz umas 20, né, que essa máquina é leve Grava aí, olha ali Bora Sem pressa Vai mais pra cima Por que o tronco tá tão baixo assim? Isso Bora Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze A galera tá pitinho, né? Vai lá, bumbum Isso aí, aliado Costa lá Ali, ó, tem um segurado do lado Isso Isso Essa aí tá leve, né, aliado Segunda série, John Capricha Capricha, John Capricha essa aí A parte que você vai ter uma bundinha, pai Entendeu? Entendeu? Aquela parada planeada, entendeu, pai? Pode ir aí Pode terminar aqui, você começa já Ô, John, mantém o tronco pra frente Vê se não fica um pouco mais difícil aí Fiz só 14 Mais Tá bom, tá bom Firmou aqui na direita Deixa o tronco lá em cima, mamão Mais pra cima, ó Isso Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Onze Boa Deixa o tronco pra frente, né Boa Ó, ajuda Ajuda a sair rolando Motiva ele Bora, amor Putz, bora Bora, bora, bora Quem tem a bunda feia aqui, sua fila da puta Tá doendo a minha bunda, parceiro Por quê? Porque é pra doer aí mesmo Sou dolorido já Do peitoral de ontem Os braços, porra Não vou, né Passar uma semana dolorido Da outra já não sei de mais nada É isso aí Boa, John Essa tá boa, hein Boa, duas Boa É, aliado Vai Toma água, aliado Um Tomou café, John? Comi três ovos e dois pão Uma fatia de pãozinho E qual que é a ideia? Dar uma afinada? Secar Tem que secar, né Vamos fazer uma avaliação Eu tenho um alicate de hipômetro A gente vai saber Bora, vamos Quantos por cento de gordura tá A gente faz o protocolo Segue a risca Vambora Quanto tempo você tem pra secar? É 60 60? Eu monto pro protocolo O Guga ia passar a dieta Mas o Guga sumiu Quem é o Guga? Meu avô? Eu passo Monto pro secar Ai, o Bruno já vai fazer a boa comigo hoje Quando você vem de novo? A gente faz a avaliação Amanhã Não vai esperar nada Amanhã vou trazer o alicate A gente já faz só Pra você ver quantos por cento de gordura tá Parei, né Acabou, né Acabou, não? Eu já terminei Três aí ou quatro? Três Calma aí, viado Segura um pouquinho Às vezes a gente precisa... Bora, bora, bora Acelera o coração, cara Bora Ainda mais vocês Cê é culpa tudo É, né Eu sempre tenho que começar Senão ele vai... Não é uma lesão, gente Né, Chate? Fala aí É, um empurrando o outro, né, Mau Mau? Onze Mas eu empurro sempre ele Ele não me empurra Sempre eu empurro Pega, ajuda Fala aí Fala aí Ah, eu te encontro É, glúteo médio, exato Mas é É bunda, só que não é o glúteo máximo O que faz a extensão de quadril A barriga, você vem nesse aí Foda a barriga Tá mais duro, tá mais duro Tá num daqui doendo aqui Minhas pernas não é a minha bunda E agora Agora pra fechar, vamos fazer adutor O de fechar junto com o panturrilho aqui E agora? Tá acabando, adutor Parte de dentro da coxa O que é isso? Se tiver leve sim Ai, que isso Ai, abri o espaguete Pode deixar assim mesmo A gente fecha a máquina Pode botar na fecha Essa é a máquina leve, né? Não pode Mas eu gosto Galera, tô com você ter maior sacão Quanto o panturrilho aí, ó É leve também Deixa pesado Que isso O movimento é curto Boa Lá em cima Trava bem Boa Um, dois, 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 três, quatorze E quinze Tá contando duas pra uma repetição, né? Vai, trem Vai, André Me ajuda aí Deixa eu travar aqui Deixa eu travar aqui Você já tinha ouvido esse exercício, ele não abre? É Vamos fazer o panturrilho lá Vamos lá Como que é, pai? Vem cá É, só que o lugar do lembra Que sua perna está aqui bastante O joelho fica no O joelho da tia, ó Então, primeiro eu põe o pé Esse aqui é o que? Simulador de Fórmula 1? Tipo isso Aí, ó Só aqui, ó Pronozeiro, pronozeiro Não Ai Que joelhidinha gostoso Olha lá Foca lá embaixo Chega, chega, chega Não dá Chega Tem que dar com o tabulamento Não dá Não dá Me mata esse treininho aqui, viu? Não dá Perna de foda Infinito, hein? Esse treininho da mamã Bora, 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 bora 06 Bora, cocariano e você não ficava dando desce aí de ficar sentadinho Bora, só ficar com o nome, não é moleza Vou começar a chamar vocês de casal pressão baixa Isso aqui tá passando mal, você tá passando mal Olha só, eu tô ruim da matemática aqui do lado, eu não sei nem mais quem é direito que é Ela tá roubando também, eu fiz cinco, ela falou que eu fiz três Ah, mas tem esse personagem aí, é esse aqui também Não, 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 não Bora, 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 bora Bora, 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 bora 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 Essa daqui não vai dar não A última motivação, a última motivação é essa, mamão Olha, ele tá com a cabeça até sorrisente agora Olha, ele tá com a cabeça agora, vai fazer 30 Olha o sorriso Vai fazer 30 agora Vai fazer 30 agora Em casa vai tá tudo dedorito, você tá fudido Agora, bora, 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 bora Hoje não vai ser na minha vida Vamos fazer hoje, porque amanhã ele não vai dar porra Se você for de banho aqui hoje, essas pernas são aí, amiga Amanhã vai dormir Hoje eu fiz o famoso DVD, deita viridão, meu Já foi, bora, bora Já foi, bora, bora Agora é, é pra pegar a concentração do músculo O ovo tá tudo errado Bora, bora, bora O ovo foi pra dentro, sabe A bola entrou Ufa Experiência Fih 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 Não gostei não Bora mamar Vai lá no Junga Deixa eu aqui no meu dedo Deixa eu aqui quente Matei agora Tem mais uma Bruno? Mais uma dele Mais uma né Como é que faz isso? Falou mais uma Não eu já fiz três Mas ele falou mais uma é quatro Não Foi mal Entendi errado Entendi errado Entendi errado Bora mal massa É a terceira É a terceira Fez três Aí começou Parei Para ligado Para ligado Bora Bora Um apijetão Deixa o dedo Estendido Sem usar o outro joelho Pronto É a terceira Vão Certo É a terceira Vão Vão É a terceira Vão É isso mesmo. Completed? Foi. Vamos ver se vocês vão fazer um cardiozinho, né? Ah, eu acho que tem que fazer, né, pai? Ah, eu acho. Ah, mas é claro. Caminhada ali de boa, né? Hein, John? Tem que secar o abdômen, né, John? Mentira, sério? Caralho, aí é foda, hein? É corredor. Amei, quero correr malta. Já fiz tudo. Foi um KM 600 em 10 minutos. Fazeram 22 minutos. 15, correia 30, 40 segundos, acelerado. Caralho, um KM 600 em 10 minutos. É isso. E eu tava parado, né? Eu tava parado, né? Você é jogador? Nada. Então você foi de... De... De coladute. De sinuca. De milhar, não. De sinuca. De farro, de farro, de farro. De crescer de live, jogador de live. Tinha um milhar lá, mano. Jogador de cassino. Sinuca. Mas chequei num barzinho, jogar sinuca um dia. Você curte? Geral, vamos lotar um barzinho, jogar sinuca. Eu sou ruim, mas eu gosto da resenha. Tu gosta da sinuca? Tu gosta também, ó. Vamos chamar, vamos juntar, galera. Eu vou sem mamar o caminho aí. Pra galera do Maroma jogando sinuca. Aí é da hora. Aí é da hora. Aí é da hora. Bora, dá pra fazer uma livezona. Só tem que achar um bar maneiro, né? E aí é da hora. Tem a venue que se afetar lá. Talvez não tem mais risco. Vai abrir aqui. Não. É? É. Não. Não tem mais risco é um bar. Não tem mais risco. Não tem mais risco é um bar. Só tem mais risco. Agora é só comer direitinho. Vamos almoçar junto aí? Quer almoçar? Tem um lugar valendo pra almoçar aqui. O arrozinho, um negócio aqui. Nada? Tem uma padaria aqui do lado do meu. Vamos lá, vamos lá. Já abro minha live lá e depois vou pro médico. Da calvície já. Daqui a três meses eu quero estar aqui. Qual vai acontecer? É? Não, não, não. Vou entrar aqui na frente. Então, mas é aquele que... Daqui a quanto tempo você vai fazer? Três meses. Eu tenho que botar um shape aí. Aí eu paro. Ó, você três meses treinando. Aí para duas semaninhas. Depois eu posso botar treinando. Vai, mulher. Força, mulher. Bota o pé, João. É, eu quero levar essa. O ano novo é da tua cabeça? Será? Já. Mas igual do Maykod, meio espalhadinho. Puta que eu falei. Tá escutinho. Tá escutinho. É que demora esse posto. Botar um de boné. O ano novo de boné, sem camisa. Não pode. O ano novo de boné, sem camisa. Cara que pode. O Maykod usa Durag. Durag, boné. Ele bota tudo ali para esconder. Por isso tá uma merda. Hã? Por isso tá uma merda. Por isso tá uma merda. O Maykod, tadinho. Ô, tem noção que esse cara aí, Marco. Que vai fazer o meu... Ele operou um paciente com o Apple Vision. Como é que é? Como é que é ele fez? Ele botou o Apple Vision Pro. E no Apple Vision Pro ele botou a foto do procedimento. Tudo marcado. E ele operando com o Apple Vision. Tem no Insta dele. Ele operando, botando os cabelos. Aí ele olha pra cima. A foto do cara aqui. O outro negócio aqui. Caralho, é doideira. Muito foda. Doideira. Doideira. Os caras voltaram do Cariano e o Apple. Você já parou pra pensar como tá a tecnologia hoje? Tinha 10 anos atrás do Google. Então eu não acho que... Eu vi você postando na live ontem. Era 3 bolinhas, caralho. Aí ele... Não, rapaziada. Era 10 anos atrás. É uma merda, é uma merda. O Google fez um bagulho desse, irmão. Não tem como falar. Mas era o timing, pô. Era o timing. Só que a galera 10 anos atrás não conseguia consumir uma tecnologia desse tamanho. Tipo, de você tá com o óculos e falar. Óculos. Quero ir pra Vila Olímpia. Calcula o tempo. E no óculos mesmo ia mostrar a direção toda, tá ligado? E o tempo? Não era que nem o Apple Vision de você botar o negócio, ficar mexendo com a mão. Era menos tecnológico. Só que o bagulho já era pique há 10 anos atrás, irmão. É onde eu acho que esse cara segura a tecnologia pra ir soltando devagarzinho. Porque senão eu acho que muda o cérebro da galera, mano. É muita informação, muita coisa. 10 anos atrás. Você acha que alguém ia conseguir? Tá no óculos aqui. Vamos ver. Tô aqui na esteira. Quatro, cinco monitor trabalhando, mexendo em um pouco assim. Aí depois joga, pum, vou botar mais. É igual filme Homem de Ferro. Ele faz. É. É um bagulho que 10 anos atrás, irmão, eu acho que 5% para. Pode ver. Crianças antigamente não sabiam nem mexer em iPad. Hoje a criança já nasce no iPad. Investir no iPhone, iPad, melhor que nós. Eu acho que a evolução do ser humano tá... Aí eles vão soltando devagarzinho. Eu fome. Exemplo. O bagulho de carregar celular. Sabe, chat? Aquele bagulho de carregar celular. Você carrega só por estar no ambiente. Já existe. Só que os caras não usam. O bagulho do Tesla. Você não viu que o Tesla já aprovou, né? O Tesla mesmo. O Tesla, eles compraram da China esse sistema. Você chega com o Tesla, você para dentro do lugar. Você não precisa conectar mais um carro. Tipo, só por falar. Qualquer lugar, o chão já carrega. E aí, e também, olha o que eles falaram. Tem estrada que dá pra você ir dirigindo e carregando o mesmo produto. É um teste. Só que eles não botaram ele nos Estados Unidos. Mas aí, era um monstack deles. O projeto já tá feito. É porque isso envolve muita coisa, né irmão? E o dono do posto de gasolina? E o dono da bateria? Não, sabe não. Os caras devem querer matar o monstack todo dia. Exato. Ele tá fodendo com o petróleo. Já teve o Nikola Tesla mesmo, aquele cara do... Mataram eles. Mataram eles. Que fez energia pra uma vila, né? Autossustentável, que a vila se tinha... O carro elétrico foi o... Por isso que o nome da tese é tese. É uma homenagem ao cara que fez a bateria, eu acho. Se não me engano, é isso. E aí, sumiram pro projeto dele, né? O cara morreu. Do nada. Do nada o cara morreu. Mesma coisa do cara uns anos atrás aí, ó. 20, 30 anos atrás. Que inventou a roda que não estourava. Sabe? Roda de carro. Roda de carro. Hoje em dia, você vê umas rodas que aguentam o quê? 80 km. 100 km. Brunfled. Brunfled. Mas, e aí? Como é que ia ficar as borracharias? A Pirelli? Todos esses bagulhos de pneus se lançam. Um pneu com o mundo a furta. E a furta? Acabou. Tudo de todo mundo ia comprar quatro pneus daquele. Tem uma história de um cara que fez um carro movido a água. Só o... Morreu. 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 Normalmente os caras assim no negócio de 50 anos. Tem uma patente de 50 anos. Alguém compra e ele não pode lançar nem fazer nada. Do pneu foi isso. Mas e o que que fizeram? Lançaram o RunFled. Todo mundo, ah, vamos comprar o RunFled pra deixar no carro. Ou você bota o pneu que vai durar 80 km e furar. Entendeu? Eles deram um jeitinho. Eles conseguem mais, mas o jeitinho de 80 km é pra você trocar, né? Vai trocar de qualquer jeito, eles não mais dinheiro. Mas aí o pneu RunFled é muito mais caro que o normal. Muito mais. Amigo nosso, comprou quatro mil e você reage. Estourou em dez minutos. Fala, tio Sam. Fala, tio Sam. Ligado um minuto. Vai. Vai xingar, mozão? Vai xingar, mozão. Vai xingar, mas eu tô xingando ela de tudo. Deixa eu ver e eu tô falando de novo. É, tem que fazer acontecer, né? Tá ligado. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Quantas minutos tá o quê? Endorfinado. Ai. A gente tá, porra, leve. Na cabeça, com sensação de que tamo o quê? Fazendo coisa séria. Você tá assistindo melhor? Porra. E o cigarro? Já vai contar pra cinco cigarros no dia? Não, ainda não, né, pai? Doze. Tá em treze? Tá em treze. Já contou pela metade, porra? Não, eu peguei, tipo, a cartela tá em vinte, não é isso? Aí eu peguei, tipo, oito e deixei ele, tipo, doze. Ahhhh. Mas ele pegava vinte. Tem que colocar dez. É. Deixa dez agora. Devagarzinho. O que ele fez? Você fumou hoje? Fumou. Ontem eu fumei oito. Hoje eu fumei... Cinco já. Fumamos quatro. Ele fumou lá fora. Ele fumou lá fora. Você que tá com ele o dia inteiro, eu não sei. Não, é. Eu tava aqui. E aí, irmão? Hoje já foi os oito. Quatro. Fumei quatro. Só pra avisar que o dia é longo, viu? Pode dormir. Pra passar tempo. Rato longe, irmão. Rato. Saindo daqui dessa esteira é cinco. Tem dia e meia. Ah, não. Mais cinco. Até meia-noite. Ah, tá contado certinho, caralho. Esquece. Não. Projeto JJ. João e Júlia. Que força nessa garra. Oxe, eu pegava e jogava fora. Você tinha que ver e falei... Eu ficava... Viado, não é assim, irmão. Aí, ó, cara, como ele fica. Não é assim, mano. Tem que ir tirando aos poucos. É, viado. Perdi a amizade. Por quê? Porque eu é vício. Igual um cara que me fuma tráfico. Quem sabe mesmo. Ele tem mania de cagar e fumar o mesmo tempo no banheiro. Ó, ó. É. Ele fuma três. Aí, ó. E fica. Aí, ó. Ele sai do banheiro. Eu não sei qual é o cheiro pior da de cagar. E a senhora. Acaba comigo, mano. Aí, eu vou falar da sua também, que pensei a casa. Você para. Pra ver se você para. Aí, ó. Não, mas é aos poucos, mano. Não tem como tirar. A mesma coisa que eu vou falar pra você. Ou a mulher derrubou o homem e ela ajuda muito. A sua tá te ajudando, irmão. Então, ela tá te ajudando. Leva pelo bem, irmão. Ela tá te ajudando. Ó, você tava na academia e antes você não vinha. Você tá parando de fumar e você fumava muito. Tá mudando. Tá se cuidando, se vestindo melhor. Pá. O homem tá se cuidando. O dente na régua. Aí, ó. Cabelinho. Já vai fazer o implante ano que vem. Vai. Tá melhorando. Calma. Não reclama, não. Confira que ele vai estar feliz. E o cigarro vai parar. Relaxa. Agora você vai queimar o baluí assim, mano. Ufa. É a mesma coisa que eu falar pra você. Vai transar agora só. Você vai ficar louco. Pelo trânsito, cidadala, porra. Mas, pegou no posto fraco. Pegou no posto fraco. Pegou no posto fraco. Mas, quando era solteiro, eram outros 500. A primeira impressão é sempre que fica, né? Na viola, meu. Aí, né? Vai lá. E outra. O incrível que pareça. Todos os moleques, quando eu precisava de tadalha, vinham pra mim. Olha o barco. Filma, velho. Filma, cara. Filma, cara. Vem cá. Dá o seu lado. Vem cá. Filma aqui. Vem cá. Vou fazer do jeito que o Marco fazia. Olha essa carinha ali. Ô, Tião. Parece aquele tadalha. Parece aquele tadalha. É o... Como falar? Aquele que morde. Não. Quando o cara precisa de aditivo. Aquele aditivo. Não. Não, não, não. Não era assim. Foi dez minutos aqui. Vou até os seus dez. Ele chegava em mim assim, ó. Ô, Tião. Dá aquele... Tá ligado, né? Precisa. Aí eu... Lembre-se. Uma água e um tadalha. Você nunca se nega a um amigo. É que é verdade. Carma do bem. Fala. Eu não vou ouvir. E eu sempre tinha. Porque... Ah, do nada. Quando eu precisava mesmo. Porque eu queria, né? Às vezes eu queria. Não tinha. Mas por quê? Cabrito. Marco. Você. Todo mundo roubava de mim. Eu mesmo não. O Mamal nunca pegou. O Mamal nunca pegou. Ele nunca pegou. Mudou o assunto. 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 Nunca pegou. Nunca. Era só de vinhos. Um debaixo da linha e outro engolindo. E o Cabrito? Cabrito chegava assim, ó. Segura aqui. Chofreiro. Eu... Pegar o Tadara. Eu quero o Tadara. Ficar duro. Tá ligado, né? Quero morrer ali. Se eu preciso do Tadara, sabe, né? Se tem um Tadara. Dá um Tadarinha. Ô, Chofreiro. Um Tadara, pô. Tá ligado, né, Fiatto? Aí eu chegava e falava... Cabrito. E eu fico como? Se eu vou querer? Fiatto. O senhor tá ligado que o Chofreiro é pra Cheiro, né? Cheiro vai pra gente ir comigo. Ah, não. Olha. Cheirote. Ah, não. Ah, não. Vamos cuidar da nossa palma. Olha. Vamos. E aí, Chato? Falou o Tadara. Falou o Tadara três vezes. Olha quem apareceu. Tadara, 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 Tadara. Ele apareceu. Sinto o cheiro. Olha lá. E ele sempre chega. Região, faz aquela bola, né? Você não nega. O que você não se nega nunca a um amigo? O que você não se nega nunca a um amigo? Um copo d'água. Um copo d'água. E um refrigerante. Um Tadara. Ah. No caso do Gélio, um bonquete. Ah. Hum. Você sabe que ele gordinho tem forma de fazer bonquete bem, né? Gordinho, né? Nourinho do olho azul também. Não. Ele é tão sábio. Não conhece a manota. Mozão, bora, mozão. Ai, Júlio. Bora. Vamos. Vamos. Bora. Vou abrir minha live. Pega ali na van. Onde você tava? Hã? Onde você tava? Aqui, cara aí. Você não chegou agora. Claro que eu cheguei agora. Não. Você já chegou agora, né? Ah, eu já tava aqui, pô. Eu treinei ombro. Aqui na live eu não vi você, só vi o... Os cara tava... Os cara tava treinando perna, viado. Eu não comi nada pra treinar perna. Cara. Fui treinar ombro. Pode ir dormir tranquilo. Quando acordar vai ter surpresa na perna. Eu fiquei três dias... Fudido. Fudido, cara. Fudido. O treino aqui é diferente, velho. Lembra que a gente aprendeu. Ô, namorado. O nomeizou aqui, ó. Como que eu tô, pai? Fica quente, né, viado? Suado. O bagulho é propício pra você perder uns pesos. Propício. Aqui, ó. Caverna, viado. Sem ar-condicionado. Seu nomeitado não tem pro meu Brasil. Porra, porque é batizada, né? E você? Você tava na BGS? Isso é louco. Isso é do Travis Scott, mano. Caralho, louco, viado. Isso é louco. Caralho, como assim? Pode ver, alguém do chat tem essa aqui? Ninguém. Não, só quem comprou na 25 no mesmo dia, ela tá passando. Ó. Já peguei, viado. R$450,00. R$450,00. Viado, tá caro. Caralho. Caralho. Pergunta pra ele, satélite. Caralho, é o Serjão dos Foguetes, pai. Caralho, esse é o homem. Você é louco? Esse aqui entende. Serjão dos Foguetes, maior satisfação pra te conhecer. Claro que é isso. Esse entende. Eu queria só, mano, 2% da sua inteligência, eu já ia ser malandrão, mano. Caralho, você tem sítio que não existe ali, né? Aí. Estamos aqui na área 51, né cara? A gente foi lá. Eu vim, eu acompanhei, eu acompanhei. Do meio dos lados, do nada, chegou um cara falando português com nós. Do nada, no meio dos desertos. Quem que você acha disso? A gente estava lá, parado, foi querer dormir. Do nada o Marco lá fazendo a comida e tudo mais. Chegou 4 caras dentro de uma picape e o cara já falando português com ele. Sério? Chegou. Ah, vocês são da onde ele? Sou da Argentina. E aí, e a galera aqui é do Brasil, cara. Ah, eu já morei no Brasil de São Paulo. Comecei a falar português. Perfeito. Olha só. Perfeito. É um mistério, hein? Perfeito. No meio do nevada, do nada, o cara falando português. A gente tem noção do Brasil. Mas vocês viram alguma coisa lá? Falou alguma coisa misteriosa lá? O exército foi atrás de vocês? Nossa. Ficou extraindo informação. Tipo, ah, vocês estão fazendo o quê? Tem quantas pessoas aí? Vocês vão pra onde depois? E a cidadezinha lá que tem uns negócios? Quem vocês visitaram? Não, o Marco foi pedir informação onde era a área escritora no bar. Os caras ficam putos com ele. Fechou a cara pra ele na hora, velho. Ah, é? Na hora, na hora. Tipo, ele é um dia. E você fala disso. Foi bem essa vibe. Foi bem essa vibe. Que eu cheguei, ele já falou, ah, tá fechado ali. Eu falei, ah, não. A gente tá fazendo um pouco de turismo alienígenico. Você não sabe qual entrada a gente pega aqui pra ir pro back gate lá? Ele virou pra mim e falou, sei nada disso. Aí fechou a cara. Falei, eita porra. Lá tem uma festa, sabia, né? Todo ano tem uma festa. Vai pra galera pra lá, se veste, fecheio e tudo. Eu vi que teve um negócio que eles falaram que ia ser considerado terrorismo se entrasse. Juntou 10, 20, 30 mil pessoas falando que ia correr na padeira. Exatamente. Eles queriam prender todo mundo, exatamente. Ia ser por terrorismo. Olha o bagulho. Foi na área 51? Iam dar tiro. É uma área militar, na verdade, né? Eles já tomaram tiro, já todo mundo morre. É. Onde eles fazem aí. E ninguém é do ET. Tem as novas, as novas armas tão lá dentro, né? ET não tem, não. Tem ali ali. Só de outro jeito que tem. Tem? Eu acho que tem. Varginha aqui, ó. Varginha. Aí, ó. Fica aí a dica pra você um dia, ó. Vai pra Varginha. Aí, ó. Você vai com nós? Bora. Vamos fazer uma live lá? Vamos fazer um documentário lá? Vamos. É ao vivo. Então, bora. E você conta a história, passa a visão pra galera de casa também. Que eu conheço uma galera lá que até pode dar em serviço pra gente. Entendeu? Caralho, foda. Eu sou fã de ET. Sério? Olha aqui, Sergio, eu sou fã de ET. Olha aí, ó. Tá no sério? Na pele tatuada. Vamos lá em Varginha. Resumo. De resumo do resumo. Eu acredito. Eu acredito. Não sei você, tá? Mas você que manja mais. Eu não acredito. Eu não acredito. Você acredita ou não acredita? Ah, eu não acredito. Que tem algo além de nós aqui. Ah, eu não acredito. Esse planeta. Ah, não. Sem vida. Micrófone vai ter. Agora, inteligente. Assim eu não acredito. Não acredito. Civilizações nativas. Tem algo. Mas quem não disse? Como que pode mostrar? Ah, ser humano, cara. Ser humano. Com aquele bloco? É. Você pode botar o Gigo, o Bruno, o Léo Stronger. Ninguém levanta aquele bloco aqui, não. Você pode pegar o marrombeiro aqui e o bloco. Vamos fazer esse teste. Ninguém levanta o bloco. Nós aí eram milhares, né, cara? Ninguém levanta o bloco daqui, rapaz. Ninguém consegue levantar o normal. Quem dirá um bloco mais fácil. Serjão, o bagulho é o seguinte. A terra é redonda ou é plana? É redonda. É redondinho. É redondinho. Pô, mas a gente vai pra Varginha pra gente fazer a bola. Vamos pra Varginha. Pra aprender com você. Vamos pra Varginha. Tem uma galera lá que até quer dar entrevista e tudo. A gente vai lá. Você não vai não. Você vai? Claro, ué. Lá pra Varginha de novo. Não. Pra Varginha aqui, ó. Aqui no Brasil, onde teve uma vez que veio a NASA, não sei o quê. Onde tem relatos. Onde tem relatos que eu tenho Varginha. Você vai aprender com as pazes. Eu vejo o Scott, vejo o nome. Vejo o Nané. Parabéns aí, meu mano. Que isso. Obrigado aí. Parabéns a vocês aí. Isso é verdade. Valeu, Bruno. Vai comer não com nós? Não, vou dar aula com o Carlão. Deixa eu juntar minhas coisas aqui. Ô, Bruno, uma nota em seu número? Tem. Eu vou passar a visão da viagem. Aí você vê a cidade. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Família, eu vou nessa. Você vai ver se ele não gosta? Não. Você é louco? Por quê? Não, porque eu vejo o Scott e eu não sei o que ele gosta ou não gosta. Não é que ele acredita ou não acredita. Eu sei que essa galera, às vezes, tem um negócio tipo... Ele falou, ah, eu acredito que a Terra é redonda. Você falou, eu sou terraplanista. Aí começou o babu e não pipa. Ah, não. Mas ele fica bravo mesmo. Isso aí você está bom. Não, mas eu não falei. É a mesma coisa que você chegar no Bolsonaro e falar, não vota no Lula. Não fale aí, porra. É uma coisa. Você é louco. Fala aí, o Scott. É doido, velho. Eu não falei, mas eu queria falar. Eu acho que a Terra é plana. Eu saio de paraquedas e não vejo a coadu. É a mesma coisa que você chegar lá na Globo e falar que vota no Bolsonaro. Você é doido, velho. Ah, louco. Ficar falar com o Sérgio é um dos foguetes que a Terra é plana. Chato. Vamos, porra. Ainda vai pegar aqui. Vamos, porra. Ainda vai pegar aqui. Vamos pegar hoje não, amanhã. Ó, está cheio de bagulho para fazer, viado. Nossa, estou pedido. Eu tenho que ir atrás de um terno ainda. Alugar um terno para daqui uma hora e meia. Pra quê? Fazer um vídeo. O seu tamanho? Vou, viado. Nem que seja apertado. Eu estou com ânsia de vômito da porra. Eu estou com ânsia de vômito da porra. Eu estou com ânsia de vômito da porra. Você comeu? Comi. Eu estou com ânsia de vômito, mano. É um treino pesado, né? Isso que é feito do marongo. Valeu, amor. Ok. Vamos, obrigado. É nóis. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Tchau. E aí, gente? Gostaram do treino do Maurício hoje? Amor, eu não cheguei a ver seu treino. Vem, moça. Calma aí, amor. Obrigada. Ele quer ser atropelado hoje de qualquer jeito, galera. Eu vou dirigir de novo e você vai. Eu que vou. Para, meu alí. Gosta, lógico. Você vai, meu alí, ó. Caralho, ônibus. Quem? Como é que tá? Tudo bem? Boa. Pô, sensação. Eu tô de suar. Não, eu corto aqui, mano. Caralho, mano. Toma aí, toma aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e foda. Como você vai? Eu vou vomitar. Então deixa o meu avô dirigindo? Vai. Não, não. Eu vou vir dirigindo. Eu só preciso dar uma gorra de água ariamente a água. Cadê a água? Não quer mais de água. Então, volta lá. Vai no banheiro. Aqui mesmo, na porta dos outros Eu vou documentar isso Pode ir dormir, tranquilo Maurício O que é esse homem, meu irmão? Meu irmão, meu irmão Não estou filmando não, já me avisaram que não podia fumar Meu Deus Ele comeu, gente, tomou café Carione engravidou mal, mal Gente, eu estou preocupada Vou bater no esporte dele Vamos no banheiro, rapidinho Vamos para jogar mágoa na cara, vem Gente, na porta dos outros Amor, vou lá pegar uma água para você Tá, como é que eu chamo lá? Não, vou pegar uma água para jogar no rosto Não Está toando frio Estou melhor Me dá a chave, deixa que eu vou dirigindo Estou bem Rapaz Está sendo difícil para mim, rapaziada O bagulho está louco O corpo não está aguentando Mas eu vou para cima, família Não vai ser fácil Mas eu vou vencer Eu vou vencer Vomitei, foi tudo pré-treino, mano E pré-treino Olha, velho Pre-treino, estou de água Que sua porra, mano Água que sua porra, mano Vou conseguir, mozão É, eu vou comprar uma Vou parar aqui Vou comprar uma água para você O guittorete de limão, né, mozão? Hã? Caralho, mozão O bagulho foi louco, agora É isso daqui, né? É Ai, Jesus, é uma Não, é normal, mozão Com muita força É normal, não? É lógico que é Vomitar água O que você me dá? Mozão Mozão, se você me ama Me dá um selinho Ela me ama Ela me ama demais Família, vocês já encontraram amor para a vida toda? Vocês já encontraram amor para a vida inteira? Demora que eu vou comer Ô, meu amor Fala comigo, bebê O que que manda? É, não tem Eu já tenho já Não vira não Mas guarda o contato Não manda meu contato não Pode É, então É, então Mas Depois a gente Eu estou indo lá na casa da mãe E a gente fala Fechou? Fechou Beijão Oi, meu amigão O que é isso? É, foi o carlinho Caralho, o Pekalip já está me ligando Viado, fodeu Bom dia, meu gostoso 14 horas Estou indo já Tá tudo certo para colar Tudo certo, pai Já estou Já estou Vou passar na casa da minha mãe Vou botar a roupa E já estou indo Mozão, nós temos Uma hora Oi, sogra A gente está indo para aí, tá? Deixar o carro Mandar fazer um almoço para nós E vamos almoçar também Lógico Tá bom Deixa eu te falar Deixa eu te fazer outra pergunta Você achou o terno do Maurício? Não? Tá, tá bom Obrigada Bem Ela não achou O que vai ter que dar? Eu vou dar meus pulos Vou ali na Aqui na moca Aqui do lado Quer já ir agora? Quer já ir agora? Ela está assando a carne ainda É o que? É virar nessa ou virar na outra? Não, vira direito Aqui tem um cara Eu vou pegar qualquer terno Terno feio Aqui é direito Aqui não Direito aqui Contramão Que contramão Exceto o caminhão Mulher Pelo amor Confia no seu marido Porra Confia em mim Caralho Porra Aqui ó Ele tem um supermercado Pra que? Passei Comprar um quatorade pra você É meu beijinho Foi mesmo Vixe, mulher está mandando já ir muito, família Não Eu estou mandando aonde? Nem É pra ele, gente É pra ele Quem manda em mim Quem manda É o trabalho dele Vocês não sabem o que vocês querem Se vocês querem conteúdo Ou se você não quer nada Pelo amor de Deus Desculpa E é E quem manda em mim É minha mulher Se não for ela Quem manda em mim E quem manda em mim É quem? Quem? Caralho Lógico Minha mãe vendo isso agora Sua mãe não manda em mim Eu estou mais pescoçudo Não sei se perceberam, família Amor, se for piada Tipo assim ó Como você entra em nesse jeito Você pode ter Porque a gente não tem líquido Mas você emagreceu a peça Vocês estão percebendo Que eu estou mais pescoçudo Do que antes? Não estou? Família Eu não tinha esse pescoço aqui Eu tinha? Ah, pronto Pronto Agora você engorda mais Do que você estava antes Parecia doido Não Não Estou falando que eu perdi o pescoço Aqui Aqui ó Quinto grande Cuidado para não atropelar os frentistas Pelo amor de Deus Pô, você sai mandando eu virar do lado Deixa que eu vou lá Você quer um também, mozão? Não Nem o de maracujá Não De tangerina Não De morango com leite Não Morango com tangerina Maracujá e leite O que é, o que é Clara e salgada Fala meu aliado Na paz Na paz de Deus Você entra Puxa Boa tarde a todas Boa tarde Boa tarde Como é que vocês estão Minhas aliadas Tudo bem Gostoso da vida é isso aí Conversar Ser feliz Dá risada Isso é É isso mesmo E os problemas Foda-se Deixa pra amanhã Certo? Aliado, você tem um Guitarete de limão aí? Guitarete sim Como é que não Ah não Fecha a conveniência Ah não Pode fechar a conveniência Rapaz Eu não acredito Oi Você é louco Lógico aliado Satisfa Tudo bem Tudo bem É meu nome Pode tirar Boa amiga Boa amiga É nóis Obrigado Tá bem? Chega Tá tremendo Por que tá tremendo? Sou fã Você é louco Dá-te um abraço Então Se você é meu fã Ai Que coisa mais Carinho dos fãs Caralho É nóis É do jeito Valeu aliada Ah não Liga pro caminhão Manda atrás da Guitarete Não tem copo Vem aqui Quem é você? Eu? É Meu nome é Robert Luiz Robert Luiz Isso Eu faço Na verdade Eu fiquei famoso Com conteúdos sexuais Eu tiro foto pelada Mentira Você nunca viu um gordinho Da pombona Ela adora Ela assiste direto Gordinho de onde? Da pombona Eu nem sei o que Only fãs Mulher Only fãs Mulher É Não sei se eu mandar de nada Tchau André Caralho Mano que isso aí Mano A mulher Gordinho da pombona Foi de fuder Ai caralho Amor Ai não tinha Mano Chegou um Um fã meu Ela pediu pra tirar foto Ai as mulheres As mulheres mais velhas Tiazinha Perguntou quem era eu Eu falei Eu falei que meu nome era Robert Luiz Que eu fiquei famoso Por tirar foto pelado Pô Aí eu falei pra ela Você nunca viu um gordinho Da pombona Tira Cada mulher queria se enterrar No chão Ela dando risada Eu quero ver Quando vocês fizeram o corte Eu quero ver Gente Me manda Muito engraçado Mas eu vou Que eu tô falando Você é cagadinha Aquela sua risada alta Aquela risada de porco Imagina gente A bundinha Vocês sabiam que ele falou O que eu disse pra senhora Na praia No ano novo Não foi? O que você falou? Imagina a minha bunda Cara você não tira a minha bunda da cabeça Inseta Inseta Passa uma vez você arruma O namorado com a bunda Ah é? Agora Agora A gente o que? Tem prazo de validade? Tá de brincadeira rapaz É? Tô falando da minha bunda Inseta Inseta Amor aqui eu faço o que? Hã? Aqui eu faço o que? É só ir reto aí Bota o cintinho Também não vou botar Monsão Monsão Tô começando a Monsão Agora papai Tô começando a achar Que você acha o homem Da bunda grande Bonita Se eu ver Se eu ver você Olhando pra John Vogels Que tem uma bunda gigante Você vai se fuder comigo Porque o homem Tem uma bunda gigante É o E se você gostar de bunda E eu ver Você olhando pra bunda dele Eu já vou ver maldade Já falar Olha Eu tava olhando pra bunda Do meu amigo Você vai sentar No móvel comigo Hein? Quem tem bunda gigante É a Mayara Novo então É pra cá mulher Se você não explica Você tá com GPS Eu tô com GPS Mas tudo você manda Fazer diferente do GPS? Não Sim O GPS tava mandando Virar pro lado Você mandou eu ir reto Ó Ó lá Tá todo mundo falando Que você chapou Muzão Por quê? Se queimou Se queimou Catrava Muzão Ó lá Você que chapou Ih, foi eu que chapei? Que ideia Caralho Eu chapei de que, gente? Foi eu que chapei Muzão Deixa eu contar pra você Aí ele tava na praia E tava um monte de gente Pedindo pra tirar foto, né? Aí sempre tem aquelas pessoas Que tipo Que vê o fluxo Que é o quê? Que é ir Né? Aham Aí disse Vem uma senhorinha Tadinha Mas é muito senhorinha mesmo Aí ela foi pedir pra tirar foto com ele Aí ele virou e falou assim Tipo De rabo de olho Ele Essa senhora não me conhece Aí ele foi Você me conhece Da onde? Aí a mulher meio que Tipo A senhora meio que Demorou um segundinho De ele Daquele culto lá Aí ela é Eu adoro os seus cultos É louvor, não é? Essa pregação Aí é, gente Aí ele Mano Eu falei pra senhora Eu falei Mano, é possível que a senhora me conhece A mulher tinha uns 89 anos Eu falei Nossa senhora Não é possível Eu aqui não conto o teu Eu falei Você tá gostando dos meus cultos no YouTube, senhora? Abençoado, né? Ela Meu, é uma bênção Eu assisto todo dia É impactante Meu Deus do céu A que ponto chegamos Vocês já imaginaram Mal, mal Pastor Baleia Mas Imagina um culto desse homem Ia ser abençoado Pela mãe Ah, né? Ai, na moral Eu tenho vontade Eu tenho vontade Qualquer dia de fazer um culto Mas aí eu tenho que estudar a Bíblia Não, mas sabe por que a gente foi? Porque a gente foi na igreja O pastor fazia uma Um par de gracinha E os crentes ricos Qualquer besteira Imagina eu Não, escuta Mas sabe o que eu vim ter agora? Sabe o que você podia fazer? Fazer um culto de ação de graça Agora é sério, né? Não aparece não Um culto de ação de graça lá na sua casa Chamar a sua família Chamar seus amigos O pessoal do seu trabalho Tipo, quem tá com você sempre Um culto de ação de graça Pra agradecer tudo o que tá acontecendo na sua vida É sério A gente tem que pedir Mas antes de tudo A gente tem que agradecer Com certeza Agradecer as coisas que vai vir Tá muita coisa vindo Vocês concordam comigo, gente? Fazer um... Sério? Agradecer Mas o que é isso? Ação de graça? É, é tipo assim Eu penso assim Se eu quero algo Tipo, meu particular com Deus É tipo assim Eu vou agradecer Antes dessa coisa acontecer Entendeu? Exemplo Senhor, eu sou muito grata Por isso Isso aconteceu na minha vida Às vezes as coisas nem aconteceram Mas eu tenho uma fé Que vai acontecer Você também tem muita fé E é tipo O culto de ação de graça É bem que você Agradecer A Deus e tal Aí fazer oração Vai te chamar Tipo A pessoa lá Te chamar o pastor, né? Vai agradecer Tudo que tá acontecendo Tem que agradecer Eu sei que você agradece Mas assim É como se a gente Tivesse fazendo Eu posso estar falando errado Festa Mas tipo Uma adoração pra Deus Entendeu? Por tudo que tá acontecendo Na sua vida Tá acontecendo muita coisa E aí a bênção Vem mais ainda Quando a gente agrada Mas eu acredito Mas eu acredito assim Que a gente Não pode pensar É legal esse pensamento Mas eu vou te retrucar No pensamento aqui agora Pega a visão Quando a gente agradece Certo? Agradece a Deus Faz algo Pra alguém De bom coração A gente não pode pensar Que venha uma bênção Não, amor Não é isso Não é isso Fiz de coração Entendi? Não, você Eu entendi Eu tô falando isso Mas pelo que falo Todo mundo fala Que deu uma reviravolta Entendeu? Eu só tô comentando Você vai Se você quiser Não, sim Eu achei foda Achei legal essa ideia A gente vai fazer O que eu disse aqui É que tipo assim Quando você falou assim Não, vamos agradecer Porque a bênção Vem maior ainda Top Isso acontece Quando você é grato Quando você faz o bem Você vai Você planta o bem É, eu falei não Planta o bem Você colhe o bem Só que é o seguinte Sim Nunca pense Pega a visão Nunca pense Ah, eu tô fazendo isso Pra querer coisa Agora não é isso Não Eu entendi Seu ponto de vista Eu tô falando assim Purifique o coração Pegou a visão? Sim Purifique É, mas você entendeu O que eu quero dizer Tipo do culto? Eu entendi Ah, então é isso É só isso Não é questão Que a gente faz Não, sim, sim Que vem depois não Que vem depois é consequência É consequência Se você também ficar parado Não fizer nada Não vai ver Não vem nada É isso aí Essa é a ideia Por isso que você é uma Minha inteligente Uma mina maravilhosa Uma mina Amor, papo reto Você mesmo Eu vou falar um negócio pra você Pra mim Você é perfeito De verdade Você fala assim Aponta o defeito Dessa mulher E eu falo Não tem A mulher é perfeita Você acredita Num bagulho desse? De verdade Você é uma mulher Abençoada Juro por Deus De verdade É que não é vida Você me completa Eu sem você Incompleto Você não tá aí, bordo Você... Isso aí Transbordou Cara, eu falei Vou jurar, rapaz Gente, tudo eu choro Aqui, o olhinho Pode botar o olhinho Obrigado Mas você me transborda Ó Será não E a mãe Ela tem um olho verde Ela tem um olho verde Ela me olha Assim, eu já dei Eu te acho muito A mãe vira aqui? É, direito Garota, eu sou teu fã Eu curto todas as suas fotinhos Instagram É aqui, meus amores Jesus, amada mãe Vem aqui Todo dia Não lembro o caminho Jesus Será que eu que é loira? Eu vou chegar nessa grava Buzinando Ela vai falar Vai embora Vai Dá sete e entra Pera aí, chefe Ele que tem que me esperar Lógico Cadê o controle? Nessa rua aqui Quem é que manda, mozão? Já bota pra dentro aí Já chega a buzina Bibi, 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 bibi Vai ter muito lugar Vai Mais, mais, mais Não Entra pra dentro E fica buzinando Ela vai ficar enxota Vai, vai Eu vou falar que foi você Mais pra frente Vai pra frente Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, aí Vai fechar? Mozão, acho que eu vou lá ver Se vai fechar, meu Deixa mais um pouquinho Pra frente Meu Jesus Numa dessa ia bater Portão, carro Vai mais pra frente, mozão Pera aí Pera aí Vai mais, mozão Vai mais Aí Tá ótimo Rapaz, numa dessa Não ia se lascando Bota aí dentro Foda que chega aqui Em casa Já cai internet Não, o wi-fi tá horrível Não, por enquanto Tá pegando Aqui, tá suave Minha filha Minha filha aqui Oi, filha Papai tá aqui Filhinha Para de arrastar Tabaca no chão Para Para, para, para Para de arrastar Oi, padrinha Oi, minha mãe Olha minha rainha aqui Família Mãe, pega a live aí Troca umas ideias Com o chat Oi, filhinha Deixa eu desligar o wi-fi Pode fazer perguntas Pra mim Não Vai, troca umas ideias Com o chat Mostra aqui pro chat Tá vendo? Ó É Sério Para de arrastar Tabaca no chão, mulher Tá no cio Tá entrando no cio É que nem as mulheres Quando tá pra menstruar Não ficam raspando a pereira Que nem alguma coisa Ou não? Nada a ver com o padre Chapei? Ai, sogra Pelo amor Desculpa, chapei Seu filho Seu carro não segue Sem um arranhadinho Tá bom? Ainda bem, né? Sem um arranhadinho Sem um nada Estava cheio Voltou cheio Caralho, mãe Pelo amor de Deus Te deu tanta coisa Você vai cobrar Cinquenta reais de gasolina Deixa eu falar pro chat Olha aí, chat O que que eu faço? Emprestei meu carro O tanque tava cheio Aí eu já vou E já cobro Cheio Mas não tem problema Porque ele me dá um dinheirinho Umas pipoquinhas Calma, você não precisa nem falar pipoquinha Pipoquinha Olha o salário Olha o chat Pequeno? É pouco, é? É quero é dele Deixa eu puxar um extratozinho Só deu Essa mulher aqui Eu sou amostrado mesmo Que você fala Você me diminui Você tem tudo comigo Ela me diminui Ela é assim, chat Ele é, nossa Empolgado Eu sou empolgado Aumenta as pipocas Filho, minha mãe Se ela falar assim O mundo para Filho, tanto Tá na mão, mãe Filho, precisa É verdade Ó, na lá Eu faço Ó, ó a seição Vai escondida Vai lá gravar ela Oi Ô, minha tia Aqui é minha tia a seição É aquela vergonha Limpar a casa da Suelen É Aí ela tá com uma roupa Que ela não quer aparecer Que dia que a Suelen vem? Dia dezoito Dia dezoito? Ô, não, é Não posso falar assim Suelen com essa mensagem Nós temos que fazer uma festa De Boas Vidas Nós vamos fazer Deixa eu Desligar aí a live Depois você liga de novo Vá Chá, que ele vai comer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto